O senhor é o autor, o pai do projeto que possibilitou aos shopping centers abrirem aos domingos. Esse é um daqueles casos que o projeto veio, foi aprovado nas casas legislativas, ele está totalmente consolidado e já opera, quer dizer, o shopping já opera há um tempo aos domingos. Quais foram as consequências boas e as consequências ruins desse projeto? Bom, na verdade nós fizemos um projeto que regulamentava a abertura dos domingos, porque ela já vinha sendo feita há muitos anos. O projeto consolidou, tirou aquela área de atrito toda que existia, que criava um mal-estar, tanto entre os funcionários que queriam trabalhar, como os que não queriam trabalhar aos domingos. Isso daí possibilitou nós estudarmos o assunto, em dois anos de estudo, pesquisas e tudo mais, nós chegamos à conclusão que a abertura dos domingos era mais importante para as pessoas que trabalhavam aos domingos, mais pessoas queriam do que não queriam. E mais do que isso, o mercado foi mudando e as pessoas hoje querem um shopping center ao domingão, passou a ser uma coisa de família. As mães trabalham em horário dobrado, trabalham em casa e trabalham fora de casa, não tem tempo de participar com as suas famílias. E os shopping centers, os supermercados passaram a ser, aos domingos, um ponto de encontro da família para ir fazer as compras, para o lazer, entretenimento e tudo isso. Tanto que os shoppings vieram melhorando. Você vê cinemas aí, que já tem até poltronas deitadas, cinemas de multiplex, 3D. Então, isso daí é uma indústria que está crescendo para servir melhor esse consumidor. Mas o que a pessoa dizia? Fala, olha, quem não quer trabalhar nos domingos, não tem que trabalhar no shopping. Como quem não quer trabalhar num hospital e fazer plantão, não tem que ser médico, não tem que ser enfermeiro. Quem não quer trabalhar à noite, não seja garçom de restaurante que tenha jantar. São coisas inerentes àquele shopping. Entra, entra sabendo que tem que, isso faz parte, quer dizer, o dia de folga é um dia diferenciado. Tem uma parte ruim disso? Tem, logicamente, tudo seria melhor se todo mundo pudesse ir para casa, conviver com a família. Agora, aqueles que querem ir para casa, conviver com a família, domingo, onde eles querem ir? Com a família? Com o shopping centro. Que tem que estar aberto. Então, alguém tem que trabalhar nos domingos. E eu acho que pela parte financeira, isso é bom para muita gente. Eu tenho vários testemunhos que foram colocados, que falam, ó, eu pago a faculdade do meu filho com o trabalho ao domingo. Uma coisa interessante que o senhor falou, eu notei, que é o seguinte, o senhor fala nesse atrito, mas entre os próprios funcionários, os que querem trabalhar e os que não querem trabalhar. Não é tanto uma questão de capital e trabalho. Não, não, não é não. Acaba refletindo, quem não quer trabalhar, isso que é o culpado é o patrão que quer trabalhar. Certo. Mas a grande maioria, passava de 60% das pessoas que queriam trabalhar no shopping centro. As pesquisas que foram feitas, na região nordeste, é onde tinha a maior incidência de pessoas que não queriam trabalhar nos domingos. Mas só que aí a praia, tem praia perto da coisa, você pega o shopping de Salvador, shopping de Recife, ele tinha uma incidência maior nisso daí. Na região sul, é onde tinha a maior incidência dos que queriam trabalhar, sul e sudeste. E no centro-oeste, ela era dividida aí. Você tem que ir administrando isso, eu acho que os sindicatos das duas partes, patronal e dos trabalhadores, sabem fazer o equilíbrio. Deputado, o senhor vai aos shoppings aos domingos? Pô, muitas vezes. Eu vou aos shoppings aos domingos, eu vou com os filhos, com os netos, eu tenho netos já também, e vou muitas vezes. Pra mim, particularmente, é um ponto importante. Eu viajo a semana inteira, eu tô fora a semana inteira, eu sou ausente a semana inteira. Então, é o dia em que você almoça ali, ou leva no shopping que tem o boliche, você vai jogar no boliche, alguma coisa parecida com isso daí. Então, é um momento de família importante. E você vê que são muitas famílias no shopping center. Você vai no dia de semana, você vê pai, mãe, filhos. Quando você vai no final de semana, você vê que é pai, mãe, filho, avô, avó, sogro, tá todo mundo ali dentro do shopping. Acho que é uma coisa importante que eu volto a dizer. Eu tive muita reclamação, muitas pessoas reclamaram comigo que trabalham nos shoppings. Acho que hoje já está mais bem compreendido as pessoas que efetivamente não queriam mais trabalhar aos domingos saem dos shoppings e vão ter outras funções que não trabalham. O deputado, o senhor que vive e mora na região centro-oeste, o senhor enxerga o shopping como um indústria... Aliás, agora inaugurou um belo shopping no Distrito Federal, né? Isso. O senhor enxerga o shopping como indutor de desenvolvimento econômico ou o senhor acha que ele atrapalha o comércio local? Se você pegar aquela lojinha antiga, tudo empoeirado, não vai mais pra frente. Se tiver um shopping center, ele morre, passa por cima dele. Mas quando você vê um empresário que é ativo, que é isso, que é aquilo, mesmo ele estando fora do shopping center, ele consegue sobreviver. Eu não acho que o comércio local sofre tanto com o shopping center. Eu acredito que no começo sofra muito, porque tudo é novidade, principalmente uma cidade que não tinha nenhum, começa a ter um, deve ter um baque grande. Deputado Sandro Mabel, parabéns pela reeleição e obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado a vocês e vamos aí. Indústria de shopping é uma indústria que vem crescendo, precisa ter esses apoios de legislação também. Eu acho que é bom para o Brasil, é bom para o desenvolvimento, é bom para a população que vai ter mais empregos.